Em nosso programa de hoje vamos mostrar uma trajetória de vida que une a música e os ritmos negros aos estudos acadêmicos com foco na história do continente africano. Como é possível que uma criança nascida no morro se transforme num intelectual e militante da casa alfa brasileira com capacidade de influenciar positivamente uma rede de seguidores graças aos recursos do mundo virtual comecei a dançar passinho e danças hip hop pop pop aos seis anos de idade eu ouvia muito Cris Brau, Beyoncé, Rihanna. Nosso convidado de hoje nasceu no Morro do Encontro situado à margem da estrada Grajaú-Jacarepaguá no Rio de Janeiro onde passou a infância e adolescência. De início sonhava em ser jogador de futebol como a maioria de seus colegas negros. Na década de 1980 e 1990 vivenciou intensamente o movimento musical chamado Miami Bass, origem do funk carioca, tornando-se inclusive um dançarino de break. Essa experiência lhe deu a base necessária para pesquisar e escrever a dissertação de mestrado no programa de relações étnico-raciais do Cefet, RJ, intitulada Blacks, Bondes e Bailes, Narrativas e Identidades no Ambiente Funk. Hoje dá aulas de história da África através do projeto Espaço Online África no Centro, que idealizou e construiu com base na perspectiva do panafricanismo. E tem um canal no YouTube em que apresenta vídeos sobre assuntos ligados às relações étnico-raciais. Vamos conversar com o historiador, panafricanista e ativista virtual Jorge Márcio do Nascimento. Jorge, é um grande prazer receber você aqui no nosso Cúlte Nem Resenha. Principalmente uma pessoa que é um exemplo para a juventude de favelas e periferias, de um garoto do morro a intelectual e ativista da questão racial. Seja bem-vindo. Obrigado, mestres. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todas e todos. Irmãos e irmãs que estão aí. É um prazer, assim, de uma forma absolutamente incomensurável. Eu conheço a Cúlte já há bastante tempo, né? Inclusive, ultimamente eu tenho revisto, né? Justamente muitos vídeos no YouTube. E nunca pensei que eu fosse estar nesse lugar aqui, onde a gente já teve a oportunidade de assistir lendas, gente muito grande, né? Gente muito importante na nossa luta, né? Antirracista, Lélia Gonçalves, Betis Nascimento, enfim. E outros grandes mestres de dias. Nossa, muita gente espera. E hoje eu estou aqui nesse espaço conversando com dois grandes mestres, né? Medeiros e Filó, é um prazer, muita honra. Jorge, em suas apresentações biográficas, você fala com uma evidente saudade de sua infância e adolescência no Morro do Encontro. Explique pra gente. É, mestre. Assim, eu sou nascido e criado no Morro, literalmente, né? Porque eu nasci em casa. Eu sou o décimo terceiro filho, né? De uma mulher preta, um pai preto também. E eu fui o primeiro da minha família, né? De todos os filhos da minha mãe a entrar na faculdade pública. Sou oriundo de pré-vestibular comunitário, Associação Mangueira Vestibulares. Fiquei lá por quatro anos pra poder resgatar muitas coisas que, infelizmente, ficaram pra trás, que estavam me impossibilitando, né? De entrar na faculdade. Então, a MV foi um momento fundamental na minha vida. E eu tive... Eu tenho grandes momentos, né? Grandes lembranças, ótimas lembranças. E lembranças também não tão felizes, né? Da minha vivência lá no Morro do Encontro, na Grada de Carapaguá. Porque, ao mesmo tempo que a gente fez muitas amizades, né? Com as brincadeiras de criança, de adolescente, soltando pipa, jogando bola, bola de gude, subindo de árvore, tudo isso. Também, infelizmente, eu presenciei a morte, né? O assassinato de muitos amigos, né? Alguns deles eu citei também, inclusive, na minha dissertação de mestrado, né? Blacks, Bones e Bailes. Inclusive, eu dediquei a eles, né? Essa dissertação, porque muitos estavam comigo naqueles ambientes. Outros não chegaram nem a estar, não chegaram nem a esse momento de adolescência. Infelizmente, perderam a vida. Por N razões, um por questão de um acidente, né? Por conta do realizamento de terra, que vitimou um amigo. E outros, a maioria, foram por conta de serem assassinados pela polícia, né? Então, assim, eu acho que a vivência, infelizmente, nesse ponto, ela tem esses dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que a gente constrói muito, né? Nesses espaços de favela e ressignifica, né? Nossa história, nossos costumes, nossas tradições, nossas culturas. Ao mesmo tempo, também, o racismo está ali o tempo todo presente, de uma forma bem forte, bem impactante ali. Por isso que, para mim, a comunidade, o morro, né? Apesar de nós termos reproduzido, né? A questão dos terreiros de Umbanda e Candomblé. Eu, por exemplo, sou nascido e criado dentro de um terreiro de Umbanda, né? Mas, apesar de tudo isso, eu vejo ainda a comunidade, né? As comunidades ainda como um espaço de maafa. Maafa é um conceito que a autora, a antropóloga Marimba Anne, trouxe da língua soarribe, falada no leste do continente africano ali, e significa o grande desastre, né? O holocausto, né? Que o nosso povo tem passado nessa última diáspora. Sempre é bom lembrar que essa diáspora, mais recente, ela foi a última, né? Nós africanos e africanas fizemos outras diásporas ao longo dessa história aí milenar. É, para começar, que a própria humanidade nasceu no continente africano. Sem dúvida. Conforme explica o Sheik Antadioff, né? Na sua obra Nações Negras e Cultura, obra absolutamente fundamental, seminal. Podemos dizer até, porque ele buscou, diante de todos os seus conhecimentos, né? Todo o seu arcabouço intelectual que ele reuniu. Sheik Antadioff era filósofo físico, químico, egiptólogo, historiador, sociólogo, antropólogo, linguista, matemático, né? Falava seis línguas africanas, né? O holocausto e o hereto color, mais três línguas, além do latim, árabe, francês, inglês, enfim, grego. Então, ele reuniu todo esse conhecimento vasto que ele tinha e produziu uma obra e, depois, fez outras obras que foram ampliações dessas, né? Duas obras fundamentais, Nações Negras e Cultura, como eu falei, e Unidade Cultural da África Negra, né? Onde ele aborda o nascimento dos dois berços civilizatórios, né? Berço meridional e berço setentrional. E Diop foi o primeiro, né? O primeiro intelectual, de fato, a apresentar uma obra fechada, vamos dizer assim, sobre a origem, né? Uma obra unificada, né? Sobre a origem da espécie humana, né? Lembrando que Diop não trabalha com o conceito de raça cunhado na biologia, né? Para ele, raça é uma só, que é humana, né? Somos todos humanos, como ele fala. E, por isso, como ele era antropólogo, ele provou, através do estudo dele, do lóbulo frontal do cérebro, que todos os seres humanos têm um lóbulo frontal exatamente igual. Por isso que esse conceito de raça cunhado na biologia no século XIX, Diop já derrubou. Diop e outros grandes pensadores e pensadoras do campo do pan-africanismo também, né? E aí a gente entra num campo de discussão porque, embora o conceito de raça, do ponto de vista biológico, tenha sido derrubado, a raça continua existindo como uma construção sócio-histórica, algo que foi inventado lá, começou a ser criado lá na virada da modernidade e, enfim, ainda influencia na vida das pessoas, mesmo que a biologia não mais agora sustente esse conceito. Mas você falando, então, dos seus colegas, da juventude, de quantos deles morreram em função, eu diria, fundamentalmente, de uma coisa equivocada chamada guerra às drogas. Porque a guerra às drogas produz o traficante, não é isso? Sem dúvida. O que eu sempre costumo dizer nas minhas intervenções é que não existe guerra às drogas, existe guerra aos pretos e às pretas, aos pobres, de uma maneira geral, mas, particularmente, aos pretos e às pretas, exatamente por conta dessa questão do racismo. A gente sempre tem que ter em mente que o racismo é um fenômeno fundamentalmente antinegro, conforme explica um outro autor do pan-africanismo chamado Carlos Moore. E essa guerra às drogas foi feita, produzida, pensada, estrategicamente, exatamente para alcançar o objetivo final da estrutura racial. O objetivo final da estrutura racial é eliminar o elemento negro, os seres humanos negros da face do planeta Terra, como foi, basicamente, desde a sua origem, por volta de 1.500 anos antes da era cristã, conforme explica Diop, conforme explica Moore, nas suas obras. São obras de grande relevância e muito importante para essa discussão. Eles mostram que o racismo é fruto do encontro, do choque brutal entre dois grandes grupos populacionais que se desconheciam. Esses dois grupos populacionais eram, fundamentalmente, os árias que saíram do centro da Ásia, ali onde é hoje o Irã, aquela região ali, Afeganistão, Turcomenistão, aquela região ali, e invadiram o Vale do Rio Indus, que, posteriormente, veio a ser chamado de Índia. E ali tinham três grandes civilizações negras, Harappa, Mohenjudaro, Chão Rudaro. Eram africanos que tinham migrado para lá milhares de anos antes e fundaram três grandes civilizações, que eram civilizações também monoteístas, agrícolas, civilizações pacíficas, matricentradas, matrilineares, ou seja, bem parecidas com as civilizações do continente africano. E, infelizmente, essas civilizações foram derrubadas de forma brutal. E, desde então, essa visão racial que foi cunhada ali, inclusive, ela está à disposição de qualquer pessoa que pode acessar muitas informações, além da obra do Carlos Moura, bem além da obra do Diobo, também tem o próprio Rig Vida, que está disponível em PDF. Essa guerra foi muito bem descrita ali, descrita como uma guerra racial mesmo. Como os Ayres descrevem, que o Indra, o deus dele, mandou eliminar os Dashiú, da face da terra. E eles identificavam as populações dravidas da Índia, que hoje são chamadas de Dalits, como gente da pele maldita, gente do nariz chato. E eles se identificavam como gente da pele nobre, ou civilizados. Então, essa visão, infelizmente, atravessou os milênios, são 3.500 anos dessa visão. E hoje ela impacta justamente nessa modernidade capitalista, que, infelizmente, a gente tem contato com ela de todas as formas, todos os dias, particularmente através dessa questão da polícia, que é um braço cultural dessas populações licodérmicas que se originaram no berço do norte, conforme explica a Secretariat de Opio. E esse regime de polícia tem a sua objetividade justamente em eliminar as populações pretas. E, para isso, eles cunharam o protesto de combate às drogas, que, na verdade, as drogas são produzidas, são fabricadas por um grupo político, organizado, estrategicamente. E essas drogas são colocadas nas comunidades, nas favelas, porque lá não tem fábrica de drogas nem de armas, enfim. Lá vivem pessoas, vivem trabalhadores e trabalhadoras, crianças. E, infelizmente, essa população, essa parcela da população ferotipicamente preta, ela foi justamente escolhida como alvo, infelizmente, do racismo, porque o racismo nada mais é que um processo que visa apartar, eliminar, alijar as populações-alvo, que somos nós, do acesso aos recursos. Não por acaso, a maioria das populações, muitas, grande parte da população carcerária é preta. Grande parte da população de rua é preta. Então, grande parte das mãos pela polícia são pretas. Você se declara fã de muitos gêneros musicais, soul, jazz, blues, rock, reggae, MPB, mas que realmente fisgou você foi o Miami Bass, origem do funk carioca. Você foi até dançarino de break. Nós vamos falar disso no próximo bloco.